Boa noite, obrigado pela presença de todos vocês, saudade desse lugar, Marcos Abjaldi, nos pianos, Marcos Abjaldi, no piano, Matheus Barbosa, ameritário, Josué Alpes, saxofone, Bruno Veloso, em contrabaixo, Marcos Abjaldi, no momento de continuar, as duas primeiras que fizemos foram composições minhas, a primeira é Tempestade Magnética, já um single lançado aí no Spotify, e a segunda inédita é Perseverance, e seguiremos com mais uma composição minha, Príncipe de Certeza, com uma ponte composta pelo Frederico Leador, Não sei se trata aí, não está, é isso, obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí